Bebê, subiu a bola, tá valendo pra você que é fã Com a pasta de bola, entrando ali os primeiros pontos do jogo E já toma a primeira bola com o grande jogador do União Corinthians na temporada, o Augusto, né? E a resposta na mesma moeda, Maia Que sofreu muito durante toda a competição, melhorou nas últimas partidas e isso faz se manter ainda com chance O União Corinthians tá tranquilão, né? Tá tranquilão, claro, tem a responsabilidade de jogar em casa, vencer Olha o Paulique, que belo giro, botando lá dentro Do Nelson Rebelato, Davi, fez o passe, McClanahan, pra três, de longe, cai! Rebote, só que tem que pegar o rebote também, além de meter as bolas de três, tem que pegar os rebotes também, Fortaleza A resposta do União Corinthians para Augusto Augusto no passe, Teichmann, tomaram a bola dele, vem Dexter, McClanahan, pra cesta! Dos dois jogos aí, entre o União Corinthians e Pato, Pato Venceu a equipe do União Corinthians nesse quesito Boa bola, mas pra ele no jogo, 26 a 17 Rachal pra três, cai! Joga o basquete na sua essência hoje, no União Corinthians Olha o passe, olha que maravilha É, leve no canal, batemos 130 mil inscritos 130 mil apaixonados por basquete Ao vivo aqui pra você Vídeo comenta, eu vou em Fortaleza, Matheusinho Bola de três, de longe, cai! Boa roubada Arrubada a bola ali, o Williams vai se tomar na bola dele Tchera, linda, 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 linda Da União Corinthians Secando o Fortaleza, o Pato Bola de três Cai! Mais uma, Pinheiro! O Silvan, do União Corinthians com Augusto Aguirre, dois pra cima dele Augusto pra três Três Ponto Aguirre Mais uma, Augusto Cai! Bem marcado Vitinho Entra essa bola Trança, briga pelo rebote É do Fortaleza Importante o Fortaleza pontuar agora Contra-ataque Pra botar lá dentro Dexter McClanahan O McClanahan chegou agora Aos 19 Na partida Chegada da equipe do União Corinthians Com o Teichmann Roda a bola Bola de três Lá dentro Tem que tirar 20 O Fortaleza se quiser ir para os playoffs Pinheiro pra três Ponto O McClanahan pontua na equipe do Fortaleza 39, Maia 39 dos 48 pontos foram da Duke Ah, mas aí, né? Sete minutos em quadra E não atuou em todas as partidas Do time, né? O Bano não jogou muito Mas é tentando algo novo o Espírito Aí não dá, né, Maia? E meia da manhã No ginásio do SESI Que vem aí os playoffs, hein? Que aqui, Leonardo Sassu! Divertido em quadra, né? Olha a movimentação de bola Agora o Teichmann Olha ali, outro passo Fantástico Que assistência Ó, o McClanahan Vamos Vamos puxando a pontuação Bela roubada do Suárez Bem demais o Suárez Roubou a bola Ponto Vem Teichmann Aí virou pelado, hein, Osas? O jogo O McClanahan No meio da rua Pra três Cai! Tá aí, ó O McClanahan e o Pinheiro Tão metendo bola, hein? Olha só Faltam dois minutos e vinte O jogo tá Agora tem a ferrada do Aguirre Corinthians Menos de dois minutos pra terminar Teichmann Não consegue achar em quadra União Corinthians Aqui pro Fortaleza Aguirre pra três O Pato vai garantindo A última vaga Nos playoffs do NBB Teichmann Falta nele Os dois pontos Fortaleza Por não ter tido a classificação Quem vibrou No fim das contas É mais o time que tá fora desse jogo Na Bahia Que é o Pato Que vai aos playoffs Que vai aos playoffs Que vai aos playoffs Obrigado.